De manhã cedo, no lugar todo enfeitado Nós ficávamos montoado pra esperar o comprador Depois ficava bem na frente do palanque Enfincada ao pé do tanque que chamava um bebedor E nesse dia minha véia foi comprada De uma leva separada pro senhor, mocinho ainda Minha veinha que era flor do cativeiro Foi intemã dos terreiros, das famílias dos gambetas E nesse dia que levaram minha preta Me botaram nas grietas Que é pra morde eu não fugir E desde então o preto velho a procurou Ficou velho como estou, mas como é grande esse Brasil E quando veio da Isabel as alforrias Procurei mais quinze dias, mas a vista me faltou Só peço agora que me leve-se a Isabel Quero ver se está no céu Minha véia, meu amor Só peço agora que me leve-se a Isabel Quero ver se está no céu Minha véia, meu amor Minha véia, meu amor Minha véia, meu amor Minha véia, meu amor